Vamos então ao primeiro tema do dia, depois de Ciro Gomes, na sexta-feira, o fim de semana foi marcado pelo lançamento de mais dois candidatos à presidência da República. No sábado, o PSOL apresentou Guilherme Boulos e ontem foi a vez do PSL oficializar Jair Bolsonaro. Falamos primeiro sobre Bolsonaro. Seu nome foi escolhido por aclamação dentro do partido e o evento de lançamento teve um quê de show. Eram cerca de duas mil pessoas, muitas delas vestindo camisetas com o rosto do deputado. Tinha gente até com tatuagens do presidenciável. Em seu primeiro discurso como candidato, foi uma repetição de frases que ele costuma soltar durante entrevistas e eventos com apoiadores. Sua fala foi marcada também por críticas à aliança entre Alckmin e o Centrão, tema que a gente vai tratar aqui também. Apesar de estar lotado, o lançamento de Bolsonaro mostrou o isolamento de sua candidatura. Nenhum partido estava lá oficialmente e ele ainda não conseguiu fechar o nome da vice. Cotada, advogada do impeachment, Janaína Pascoal, dividiu o palco com o deputado. Mas pediu mais tempo para pensar. A verdade é que ela ainda não parecia muito à vontade. Inclusive, concedeu uma entrevista aqui ao Jornal da Manhã. A gente tirou um trechinho e eu já passo a bola para vocês. Coloca o que disse aí a Janaína Pascoal, Reginaldo. O meu sentimento ali foi de um soco na cara. Só que eu tenho que ter a clareza de compreender que a intenção do deputado não foi essa. Você entendeu? Eu sei que sou estranho, mas eu estou fazendo isso, né? Esse jogo do contente há muitos anos. E para a gente poder plantar alguma semente, tem que conseguir conviver com essas diferenças, né? Mas eu falei para o deputado que eu não gostei da comparação. Vera, começo com você. Dois pontos aqui. Primeiro, tem clima para a Janaína Pascoal ser vice de Bolsonaro. Aliás, você participou dessa entrevista aqui pela manhã. E segundo, o que você achou desse evento de lançamento da candidatura? Ela deu uma entrevista bastante ponderada aqui ao Jornal da Manhã, assim como havia sido bastante ponderado o discurso dela durante a convenção. Fazendo, inclusive, um apelo para que o grupo do Bolsonaro saia de uma espécie de isolamento de gueto. Ela usou até a palavra gueto aqui no Jornal da Manhã. E ouça os que pensam diferente, amplie um pouco o seu raio de atuação e o seu espectro de pensamento, justamente para não incorrer com o sinal trocado nos erros que o PT cometeu, segundo ela, enquanto esteve no governo. Então, eu achei interessante esse chamamento que ela fez para o grupo do Bolsonaro. Me chamou a atenção o fato de que ela disse aqui no Jornal da Manhã que esteve com ele pessoalmente pela primeira vez na convenção, o que, a meu ver, dificulta uma aproximação para algo assim tão próximo como você ser vice, que já está vice-presidente na chapa de alguém. E já deu para perceber, Patrick, e eu acredito que a jurista Janaína Pascoal deva estar nos ouvindo, já que ela disse que é fã da Jovem Pan, que vai ser difícil conciliar os estilos. Ambos têm opiniões muito fortes, manifestam essas opiniões nas redes sociais e nos fóruns em que são ouvidos. Ela ganhou um protagonismo com o impeachment, não me parece que ela esteja disposta a abrir mão de uma série de prerrogativas familiares, às quais ela também se referiu na entrevista aqui para nós, para ser vice numa chapa de alguém que ela conhece pouco, de cuja propensão ao diálogo ela duvida, e cujos apoiadores fazem essas comparações que ela diz ter sido para ela um soco no estômago, como essa dela com o Coronel Brilhante Ustra. Então, me pareceu que tem muitas arestas a parar e muitas dificuldades para se consolidar essa aliança, que sim, a meu ver seria benéfica para o deputado Jair Bolsonaro. Eu acho que para ele agrega, a Janaína Pascoal agrega, em termos de respeitabilidade nos meios jurídicos e em vários outros setores em que ela fez campanha pelo impeachment e foi bem ouvida e bem aceita, eu acho que ela agrega por ser mulher e também por esse discurso mais moderado que ela está trazendo nesse momento para a chapa dele. Porém, eu acho que é uma costura que levará tempo, eu não sei se ele dispõe desse tempo, eu não sei se ela dispõe dessa disposição, é esquisito, mas se ela está disposta a fazer esse sacrifício em termos pessoais a que ela se referiu, para algo em que ela demonstra ter muita dúvida. O que você acha, André Azar? Vocês sabem que do ponto de vista político-eleitoral, eu considerava o apoio do PR, portanto do Valdemar da Costa Neto, seja com Magno Malta para vice ou qualquer um, como o melhor caminho objetivo para o Bolsonaro, que daria a ele musculatura e um salto competitivo. Os outros nomes que apareceram, o general Heleno, me parecia redundante. Foi a minha mesma primeira impressão com a Janaína Pascoal, mas então veio o discurso dela e a posição dela e aí entra uma percepção subjetiva que eu gostaria de apresentar aqui. Se o Bolsonaro, diante daquele discurso firme dela, crítico, inclusive fazendo críticas a determinados setores do bolsonarismo, se ainda assim ele se dedicar a costurar, insistir na Janaína Pascoal como vice, ele pode oferecer um ganho de percepção ao eleitorado, como alguém que tem fama, digo, não estou dizendo que ele seja, dizendo que alguém que é percebido como autoritário, sectário, com dificuldade de fazer aliança, diante de alguém que faz críticas à sua anturragem e alguns procedimentos dos seus seguidores, é capaz de pacificar essa relação e investir na aliança com alguém que tem uma posição independente. Além de tudo, pensando do ponto de vista político-eleitoral, sendo uma mulher. Eu acho que tem uma oportunidade aí política que se apresenta para o Bolsonaro, quase uma fortuna, quase uma sorte. No quadro atual, no lugar dele, quem sou eu para dar conselho a Jair Bolsonaro, no lugar dele eu iria com tudo para fechar a parceria com a Janaína Pascoal de vice. Passaria uma mensagem de abertura ao contraditório, de espaço para o dissenso. Eu acho que tem uma mensagem subjetiva contida nessa oportunidade aí. Marcelo Madureira, o que você acha dessa história toda? E você vê um clima aí para a Janaína Pascoal ser a vice do Bolsonaro? Olha, Patrick, até onde eu conheço os dois, existe semelhança na forma, mas existe uma enorme dissemelhança no conteúdo. Eu não consigo identificar na professora Janaína Pascoal o autoritarismo, o sectarismo, o radicalismo que existe no discurso do Jair Bolsonaro. Eu acho que isso, o que o Andreasa vê como uma oportunidade, politicamente seria, eu acho que torna quase que impossível. É igual a azeite e água, eles não se misturam, não se misturam. Seria assim quase que uma chapa tão disforme, tão esquisita, que não ia passar para o eleitorado nada mais do que puro oportunismo. Eu não creio, pelo passado dela, pela prática política dela, que a Janaína Pascoal embarcaria numa caroa furada dessa. Seria muito bom, realmente, para o Jair Messias Bolsonaro. Mas eu não vejo o que ela teria a ganhar com isso. Eu acompanhei ontem lá a convenção, evidentemente da minha casa, da minha residência, claro, do partido do Bolsonaro lá, e percebi que, na minha opinião, o problema do Bolsonaro hoje é o bolsonarismo. Ele criou em torno de si uma enturragem, um discurso, uma militância tão raivosa, que é tão isolacionista, que no próprio discurso, você repara nas redes sociais, quem não é Bolsonaro não presta, não existe, não merece ser ouvido, tem que ser atropelado, esse discurso de ódio, esse, felizmente, a civilização brasileira, pelo menos, isso já superou. Isso já superou. O brasileiro é um ser civilizado. E esse núcleo duro, digamos, da campanha do Bolsonaro, é que vai fazer com que ele agora, na minha opinião, seja igual um desses balões de São João, que a bucha apagou. Ele isolado, sem nenhuma perspectiva de ter tempo de televisão, com sérias restrições orçamentárias, não vai ficar muito longe, vai ficar com a sua grey de radicais fundamentalistas, catando coquinho, igual um Lepan tupiniquim. Oi, Vera. Concordo com os dois, em diferentes aspectos, eu acho que o André Aza tem razão quando acha, quando diz, e eu disse mais ou menos o mesmo, que ela agrega para o Bolsonaro. Mas o Madureira está certo quando diz que o entorno dele dificulta esse aceno a alguém que propõe um mínimo dissenso. Porque você veja, Patrick, bastou ela fazer algumas mínimas ponderações, mesmo deixando claro que apoia o deputado Jair Bolsonaro para vir um graduado, apoiador dele, que é o Olavo de Carvalho, o filósofo Olavo de Carvalho, simplesmente detonar de um jeito muito agressivo a jurista Janaína Pascual. Ele fez uma série de posts em sua página, no Facebook, em que é muito agressivo com ela. Ele diz, Janaína Pascual não pode ser vice-presidente nem de clube de futebol. E aí, em mais uma série de postagens, diz que o capitão Jair Bolsonaro deve pôr ela para fora. Não estou bem, aí sim, machista. Eu não costumo apontar machismo em coisas, não. Mas esse é visivelmente machista, porque é prezado o capitão Bolsonaro. Ponha a Janaína para fora, explicando a ela que não é por nada pessoal. É só porque sete segundos não dá tempo de dizer vote em Janaína Pascual, querendo dizer que ela está querendo ter mais protagonismo do que o candidato. E aí, em outro post, Janaína, Estado Democrático de Direito Pascual, foi aquela que vendeu ou deu de graça o movimento popular de 2015 aos tucanos. Agora quer fazer o mesmo com a candidatura Bolsonaro. Então, neste diapasão, não se agrega. Ela, lendo isso de alguém que não é um robô do Bolsonaro, mas alguém muito conhecido, e que tem muitos seguidores, nesse tamanho de grau de agressividade, eu acredito que ela vai pensar duas vezes de entrar numa canoa dessas. Então, você veja que, para quem quer agregar, o Bolsonaro tem no seu entorno pessoas muito belicosas, que não ajudam esse entendimento a que o Andreas se referiu. E acho que ela deixou muito claro nessa entrevista que nos concedeu aqui pela manhã. Então, vamos lá.